O dia D de vacinação contra a dengue foi no ginásio coberto Aqui os pais aproveitaram para levar seus filhos para atualizar o cartão de vacina Paloma aproveitou o período da manhã para levar o filho para tomar a vacina contra a dengue E fala da importância para a saúde do filho Antigamente não existia essa vacina na qual prevenia de ter a dengue Hoje nós temos e temos que aproveitar essa oportunidade Porque o foco está muito grande no Amazonas do índice de dengue E a prevenção hoje é a melhor segurança de prevenir a dengue De acordo com a Vigilância em Saúde de Presidente Figueiredo O município tem dois casos positivos de dengue Ambas na zona rural E 52 casos de Oropox Ou doença da mosca como ficou conhecida Nós estamos trabalhando também na questão da prevenção Com a equipe da vigilância Então nós estamos fazendo as visitas nos domicílios A borrifação Tanto na sede quanto na zona rural Que isso vai nos ajudar bastante na questão da prevenção De evitar água parada De evitar aglomerar materiais dentro dos seus quintais A vacina causa efeitos colaterais Como dor no corpo, na cabeça e febre Os pais devem fazer medicação antitérmica Lembrando que a vacinação é específica para crianças de 10 e 11 anos de idade O presidente Figueiredo recebeu 1.113 doses da vacina O presidente Figueiredo AKn Ala